O homem sofre tentativa de homicídio na Zona Leste da capital. De acordo com a Polícia Militar, Francisco Batista do Nascimento foi baleado no bairro Verde Lá por dois homens ainda não identificados. O crime teria indícios de execução por suposto envolvimento no mundo das drogas. Francisco foi encaminhado ao Hospital de Urgências de Teresina, H.U.T., aqui no bairro Redenção, na Zona Sul da capital. O estado de saúde dele ainda é desconhecido, mas foram para matar. Foram para fechar. Então, aí, ó, polícia, policiais aí do 5º Batalhão, né? Essa é a sede do batalhão lá do 5º, ali do bairro Ininga. E o homem sofre tentativa de homicídio na Zona Leste.